É o palimão. Mora da okrenemo ovako. Mala kvaliteta. Bakin. Sada imao ja sa tebe ne sićam nešto da sam te ikada vidio na mom streamu. Sada imao ja sa tebe nešto s limunom. Za gpu. Marek mislim da će poceti me šta ti pomagao, gde ti pomagao. Za naj komplicacije ne. Ne znam šta je bilo. Poceti me malo bolje stari me nesem se baš. Ne sićam se napraviti stari moj. A na TikToku znam sećam 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 pa zato ću i nešto će možno. Zato ću te sad te vidio možda 1-2% te čuvam. Kako si još igrati? Ne bojte nisam zvao. Zato će čak sećam 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 se college te samo c živamo co obaš zene o teko. Ne O que é isso? Não! Olha o que está no desktop. Não sei como eu vou sair agora. Mas eu vou ficar. Eu vou ficar. E aí O que é isso? A Copaonica é só para... A Copaonica é... Oficiência... A corra... A corra... Qual é o meu rank? Não é um pouco tempo. É para a S2, S3, etc. E aí é mais competitivo. Super 1. Audio, video. 300 FPS. Max FPS é um bateria. Bateria é um bateria. Bateria é power. Material, sve mi na high star je moje glavao. V-sync može, v-sync. Stavit ću i efekt sa, šta mi boli kurc. Improvo clarity. Neee, beta experimental sharpening. Neee, neće sharpening. Né, já tio nikad s korea i ne igram. Samo nekada još kad mi dosta jedno. Ne igram se v-lovo Fortnite. Helooo. Helo. He's polish emiswi. Hi. How are you? Hmm. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm gorgeous as always. Are you gay? Not too much. Well, then we go along. Valorant. 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 Riz, taj ribaj. Ovo je muško. Not too much. Perfectly. Absolutly. I'm really gay. So we can make a gay team, guys. I'm telling you. Not too much. Riz da muškarce. Pa si bolio. Sam stari boj. Vaj bavati. Turkiš mi. A oču. A oču. Nešto oču. Osam nešto. Na kurcu se nosam. Zajbao me čovjek. Gle. Zajbao me. Na kurcu se nosi jebao. Zajbao me. 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 Smaujite. Zajbao me. Zajbao me. Ah, no, da chocolate pão. With a strawberry on top. I totally agree. Mogu sam sad povećati, ovaj, kak se zove, budili me u stream snidepad ima da povećam ovaj, kak se zove, on delay, morat ću, ne vredi ovako. U ovoj igrici baš sve stream snipaju, baš sve stream snipaju, čim dobio prijeliku odmah. Mislim, je ovo Ben return to... I always find them. So, hi. 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 Hello. Hello. Hello, good, sir. Hello, Lily. Watch me getting bottom fragened. Mmm, yep. Za video o Fortu. Oh, no, 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 stari boji, samo kad nam goto šta treba. Ne zna, video odvojeno. 1040x1050, stari boji, to je odmahno zavrči, bog te. I think they're coming on B. Oh, yes. Oh, my god. I think you guys have to hit the target, not the next to it. I mean, you know. One dream ends, another begins. Okay, now watch me. I'm watching you. Is that the song? Now watch me whip. Now watch me nene. Whip, whip. Why is everybody being quiet? I'm guys not eating people. I mean, we're not eating people. We're eating eggs. I think they're coming B again. My B. Nope. There may be A or mid. He's rotating, he's rotating. I can hear him. Oh, my god. Look. That's good. You're winning without even seeing anyone. Okay. And how will you beat CSGO stream? I'm very rarely streamed. I can't see if I hit the game. But... You think so? I still don't know. I'm not looking through the walls. Could be B. I think it's B. Oh, my god. Everybody is having the marshal. I think everybody. I'm going to fight. Hey, hey, hey. Oh, my God. Isso parece como cabum Sim, senhor Guys, vamos acordar Eu acho que temos um pessoal aqui Ele é alemão, mas ele acha que ele pode fazer Ele fala alemão, eu também posso fazer tudo Eu posso fazer tudo F*** F*** Você tem ele, você tem ele F*** 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 Eu vou fazer tudo F*** 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 E então vamos rush a B e morrer? Perfeito. Perfeito. Ok, vamos fazer isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? Vamos lá! Eu acho que eles estão jogando mais forte em Seek com a gente Um inimigo restante, o último jogador está chegando Não há mais estratégias, não há mais estratégias, não há mais estratégias 5... 5... 5... 5... 5... E se é 5 men, não há mais... Não, não há mais... Obrigado, eu vou jogar solo É isso aí, não há mais um inimigo? Acho que eles são BBA, meio, B não I'll keep an eye on B Spiked down a Guys we're defending not attacking Guys don't I'm pissed I'll find you Spike planted One enemy remaining No charges left Eu gostei do meu tempo, eu gostei do meu tempo. Eu gostei do meu tempo. Eu não gosto disso, você não pode roubar uma carulera. Seja bem, eu vou me cairar. Eu vou me cairar. Seja bem, eu vou me cairar. Seja bem. 10 minutos, vamos. Eu vou me cairar na testa, para me cairar. Não vou me cairar. Seja bem, cairar não está na corneira. Seja bem, ele pode ficar lá. Talvez ele conhece. Be patient. Nice. Hide yourself. Maybe he's behind the box in mid. There's no time, try to kill him. They have courage, but I don't want to be the last one standing. Why is that? No, you're good, you're perfectly. She's better than me. What's that? Não é mais tarde, mas você pode fazer um delay. Se você for delay, você é 3 segundos, eu acho que é minimal. 3 segundos, não pode não fazer mais. Não pode fazer isso no mesmo, não pode fazer isso no mesmo. O PS, ele vai poder fazer tudo. Então, você vai ter mais 3 segundos e você pode aumentar. A principal, os streamers que estão jogando naquelas competentes, eles estão mais alto. Porque a principal, os que estão jogando... Olha lá do B&B, amigo Ah, ok, 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 eu vou conseguir um cartão. Olha, olha, o que você mais me empolgou, eu vou chegar antes. Realmente, eu não posso conseguir. Eu acho que devemos ganhar isso. O que você faz, galera, deixe sua arma na mão e não tapar. Isso é tudo que você precisa. Eu só jogo hide and seek. Não até rush. Eles têm que chegar, não você. Obrigado por você, informatório. Sempre meu irmão. Raptor, come here, cara. Eu sou o Marco gay. O que você vai chegar? Ele está planeando B. Ele está planeando B. Ele está planeando B. Lol. Eu tenho que fazer isso. Ele está planeando B. Ele está planeando B. Você vai ter moon de energia. Eu vou ter que ter. Na ver. A ver. Ele está planeando B. Ele está planeando B. Ele está planeando B. Ele está planeando B. Nós estamos planeando B. 1 tap? Desculpa? Um tap? Um tap na cima? Sim. Qual é assim? 23. 1. Fiquei um pouco mais prontos ao lado. Hum. Devo coletar o arma. Um bom. 1. Ah, eu vi alguém no B! É Reina. Cipher 100, Reina 100 HP. 2 deles estão no B. Criar 1. Criar 1. Criar 1. Eu sou a ti, eu sou o YouTube. Mas vamos lá. Criar 1, Raper, você pode comer. Ou só salvar. Salve o seu arma para ti. Você só pegou o mesmo arma, mano. Criar 1. 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 O que é isso? Bom dia, bom dia Vocês são de Alemanha Você é de Alemanha? Rússia Ela também é de Alemanha Rússia e Alemanha Ou apenas apenas alemanha Rússia é uma lã de Alemanha É meu amigo É meu amigo Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Descubriando Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Está, não está aí Eu estou de Serbia Eu não me importo se há cinco deles ou cinquenta deles. Vamos lá. Eu não me importo se você não me importo se você não me importo. O que? GAMING Charlie, mova de aqui Não vejo Eu quero te amo O meu jogo é desfile O último jogador é desfile Desfile e desfile Desfile 4 na 1 É desfile É desfile É desfile DOB 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 SOBS PARA DOB Anybody has a tactic or any formation? 4-4-2? Or something like that? Tacking 4-3-3? Or... I don't know. Oh, just rush? Okay. I'm frost. Why should I have tactic? I don't know. What a sound. Reloaded. Enemies spotted. Reloaded. I'll find you. Reloaded. Reloaded. Oh my god, behind me. In the corner. Down there. Yeah, yeah, yeah. Nice. There. Hey, so we don't have two people. We don't have these hands. Oh, there are two. There are two. Oh my god. You start streaming. The first plan. I'm not doing it, but I don't have Paypal. You don't have to go through Paypala. You can go through this card. I don't know. Maybe someone fakes one side and the other girl will the other side. What do you think? Would you be down to fake? Or what? I don't know, to be honest. I don't know. You're the prettiest one here, I think. You're ugly one. They will fall for you. Trust me. If you're ugly. I'm not. Nice try. Final 78 on Solar on MEDL. O que é isso? Olhe, eu sei que eu vou fazer ao seu lado. Não sei, eu sei que eu vou fazer isso. Vou pegar o guarda e vou pegar o seu lado. Eu sei que eu vou pegar o seu lado. Eu fico, ele não pode, eu vou pegar o meu lado. O meu Deus, você pode pegar o seu lado, mas tudo vai. Você pode pegar o B? Sim, vamos lá para o B. Sim, vamos lá para o B. Sim, claro. Vamos lá para o B? Není, venham! Beijé! Tu sabes? Beijé! MEVA! Magnet, magnet Eu não sei se você tem que fazer Eu não sei se eu derrota Como ele veio de trás? Veja, tem um aqui provavelmente. Eu disse que eu vou sair com o Sniper, com esse... Erro, não tem o jeito de se ver.. Vamos vencer galera, focar nos jogadores. Por favor, diga a te ver, Joru. Yoru, por favor, meu amigo, por favor se concentra no jogo, e você vai ter muito ceguado. Oh, meu irmão, olha como é o meu Raptor, o que é 15? O meu irmão é 15 e não consegue jogar. Eu não sabia nada mais, mas... Agora estamos... Não, não... Reload. ID is easy, Axel. ID is easy! Behind. 1, Raptor, go! Time for us. Left, 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 Raptor! Raptor, left! Raptor, left! Yeah. Oh, he's... Sage, você tem headphones, talvez? By any chance? Yes, I do. Well... I don't think so, because... Left? Someone said left 10 times, and I was going left, so... What's the problem? Oh, it's not a problem, it's like... Like, they're shooting them, they're shooting him, and you're like still watching our teammates, instead of just going left and just kill him. I mean, the reaction time is pretty slow, so... Watch out back. Watch out back. Watch out back. Watch out back. One enemy remaining. Behind us, behind us. Come on, let's go! Uuuuuh! Uh, I see Karenia, star boy. Move in after I struck. That's with me. That's like, yes, I'll be the star boy. Mr. Bombastic, Mr. Fantastic, Mr. Jolistic. I'll do something else, huh? I'll do something else, huh? I'll do something else, huh? I tell Chuckお願い, just don't know I mag Aline. I love my Lord, Barry. �데 M compromised, yes. We are Vatelorant. Cool, bro, Anakin. We are Vatelorant. We are Vatelorant, ¿suf is well divided. Well divided. ungefähr mental health. Uthilid Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu não sei se eu te abriu, eu não sei. GG! Team Starrboj Team GAMING A você sabe qual MVP? NÉ Vamos lá, o que é? O que é isso? A gente se trata, Starrboj Nego, ova dvojica, naza, starr moj. Ušutali se ljudi. Olai bata, starr moj. Ljudi se pucaju ulevo, ono čovjek, ono kao u fazonu. Aha, oni se ulevo, čekaj, idem. Ovo je čovjek onde igra. Tanto nemam nikog. Kostić, koja ovo je kostić, starr moj, ZLKP. Nikada vida. I niko od mojih ne igra ovo. Ovo je moj kikši, zlat na kopalniku, starr moj, tamo se kopalniše. Koja je još igra ovoj mojih. Čekaj, idem, s ovim... Orvojem. Nijedno, neću, u kojim slučajem, dojdem... ...na Discord. Kada ću vam ljudi... Kad ima monitor 6Hz, arvatno. Hvala ka veze monitor Hz ima sa zvukom. I'm really, ee... Gdje ga je hrrk. Hrrko, ne ima ga nigde. E ljudi, ovo vam je moj Discord. Ako ćete jujniti su. Glega, ovaj Dalibor buraj, starr moj. Ovo je otkida na mene, starr moj. Čekaj. Gdje ovaj... Hrrvo je. Hrr... All. Offline. Eto, džabe, džabe mu posle poruku, taj svakako nis ću vidjeti. Neeeee. Gle, Slylar 1 sam, ja to bio je Slylar 2, možda, kojim slučajem. Glega, Slylar 2, možda, kojim slučajem. Slylar 2, možda, kojim slučajem. Slylar 2, možda, kojim slučajem. Šta je on? Hertz nije pokazatelj koliko ti kasti slika. Slylar 2, možda ti kasti 2 sekundi slika, bro. 4 milisekunde bi uvr glave bilo. A 60 hertca ti je ona kao, koliko ti je kao clean slika ide, koliko ide glatko. Match found. Match found. So slowly, brothers. I nevam štaj misljava, lajde. Knock, knock. Anybody home? O que é isso? A gente não diz nada. Você pode parar. Ah, me não se diz Americano. That vibe. Why is nobody saying something? German? Das is also. Das is good. I should be nisso to a cidade. I should be nice to be honest. We should be nice to be honest. I should be honest. oi dali bar já se divim kolko ti šalhaš tijet sličice lajko i ovo bož evo joinal sam ti se na disk jel jesi opa rastemo gij rastemo hidra operation hidra dajde bore što ti to zaljubi u mene majk ti ho kako se da nam jest si i i i ki mi iz Prof ja im mi je Jabeu se, loupa. Ei, lúdi, lúpite like. Lúpite like, spasite život nekom detetu. Ajde. Lúpite like, spasite život nekom detetu. Reina is low, Reina low, Reina low. A, doče ono ovde. One enemy remaining. Spike down A. Lúpite like, spasite život nekom detetu. Lúpite like, spasite život nekom detetu. Lúpite like, spasite život nekom detetu. Ok. They're here. Right here. Enemy A. It's hot of sergeants. I will try to come behind them. The whole team that doesn't talk, that's so good. Very accurate, CD. Mid one. Mid, 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 mid. I think I heard her. Ah, might she go on B. Ela está aqui em algum lugar. Dentro dela. Mas ainda funcionam Let's do it, let's do it. Ah, she's 25 HP left. Ako smiješ pitat, smiješ pitati, ja sam ti 99 on. Bi, 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 bi. Ej. Bi. Stimby can hear. Ev pastelski. Ako smiješ pitat. Petoski. Ako smiješ pitat. Ok, nós conhecemos o dril, se encaixamos com suas ruas e vamos destruirá-lo. Gecko, você está ok? Não pegue. Acho que ele está em algum lugar. Múltiplos inimigos A. Eles irão. Enfimidos em A. Enfimidos em A. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coming B. B. They're rotating mid, watch out. Estimando os inimigos, deixe-os. O fogo começa! Tivemos... Tivemos um inimigo. Tivemos um inimigo. Tivemos um inimigo. Oh, meu Deus. Tem um inimigo que não sei nada. Eu estou... 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 Eu estou trai com a Aliexpress. Eu estou... Eu estou tudo bem, algo mais não é. Agora... Veja... Operador. Tivemos... Onde é o forte dobro de lockar? Eu tenho um solido, muito solido. Não é bom, não é preparado porque não tem tudo, não tem tudo, não tem tudo, não tem tudo. Então, solido, solido, solido. Não é bom. Seja bem, não é bom. Meu nome é dozeiro, tem um louco. Onde está o mundo, né? Tem. Onde está o seu nome, tem um pão. Seja bem, não é bom. Não, não é tão bom. Tem um pão. Você vai vir a B, mas rotando? Ela morreu Neste znal Desna Neste znal Neste znal Izaeji mala Izaeji mala Spiteće mala Međem itjom Najležim s bomućno Reina, začelj doma Naši raz. Aqui! Ajo! Ajo! Não, 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 eu vou te esperar. Eu vou te esperar! Então vamos lá. o primeiro jogador está na frente Surpreise! E BAH! O que você percebe? O que você percebe? O que você percebe? O que você percebe não são muitas coisas, é um lugar. É um lugar. 1-1 Bam! Bam! Opet ovo gore. Nije ispod je. Monitor je koštao tada, sad je jeftinije, koštao je 55 000 dinara. Aaaa, to ti je... 468 mene. Ustavljaj! 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 Mielo виči. Ustavljaj! Naš uzhej Atação na Lodusa, na Lodusa 2400 Ainda no seu lugar! Auxação Oh! O inimigo é a O inimigo é a Está no vendedor. Um inimigo é a resta. Estou. Estou. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Você é o Valerant. Não faça o suficiente para a monitor. Não faça muito dinheiro na monitor. Porra. Show-me por isso, porra. Se você diz que a diferença é o jogo. Você está no jogo, velho. Você está no jogo contra o brightness. Você tem o que precisar e isso é isso. Vamos lá. Você está no jogo. Right there. Here. Spine down, B. Three. Two more. Here. One enemy remains. There you are. Ah, é isso aí, eu me dominei na partida. Ah, ok, é isso aí, é isso aí. Mas, é isso aí, é isso aí. Mas, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É um grande diferença, com 240 Hz e... Não precisa de arma? Eu vou te ver. É isso aí, eu vou te ver. É isso aí, eu vou te ver. Obrigado. Você é poderoso! É isso aí, eu vou te ver. Não me importe de arma. Eu vou te ver. Um te ver, vai! Nós estamos perlando de arma. Eu vou te ver. Ah, é isso aí. Eu vou te ver. Abrei isso! Eu acho que você pode ver um pouco, mas não é isso, não sei, como 60x20x40, ok? 55. 5 no jet, atrás da caixa. O que você precisa do componentes e o Bill e o Jager, o LB? ... ... ... ... ... Estimando o fogo. Estimando-o. Estimando-o. Parasite. Estimando-o. Próximo. Próximo. Estimando-o. O wingman's gonna plant spike. Spike's digging. Thanks, little man. One enemy remaining. Watching here. Reloading. Reloading. Não tem mais. Mais dúvidas, estamos prontos. Agora temos o fogo. Reloadindo. Get out of here. One down. On site. Last player standing. One enemy remaining. Nice! They want to do this. I'll leave. Let's go! Smoke's down. Stimpeak in here. You can't go. I'm not going to go. What? I'm not going to go. Guys, watch mid. Watch mid. One enemy remaining. I'm not going to go. I have 7700K. I'll buy 9900K. I will know how to boost your FPS. I'm leaving. About this. I have made it. 7700K. 9900K. 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 Mais mais? Desculpe, é terminado. É isso que você vê. É isso que você vê. É isso que você vê. Isso é tudo mais alto. É isso que você vê. 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 Agora eu vou dizer isso. Mas você pode ir no YouTube e gravar 7 vs 9 Valorant. E depois você vê isso. Você escreve sobre o que você vai ter. O que é isso? O que eu vou dizer? O que é isso? Não é? Eu vi muito forte. O que é que eu tenho? Não é? Não é? A gente vai ver. O que é que eu não sei? É que eu não sei o que eu sou, não sei. Não é nada estranho, não é nada estranho. Ah 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 Checa, checa, checa Checam Slušaj ti, Anon A ja vam dođu tamo u Hrvatsko, stajer moj, uzem, čekići mali Stajer moj, ti... Nacepkam glavu To jeste uzem si kirče neko, ti nacepkam za potpalu da imaš Malo že šta sam je provošio To je I zobacz jo Boijo, ja sam čekam ty Vamos ver, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O D7 eu vou dar um D7 Agora o D2 e o D2 e o D2 Sua stream, provavelmente Solo cash cap . 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 Eu vou pegar um pouco, não. Não, não. Não, não. Como na tratada de 5 horas. Olha, mule. Espere, só um segundo. Vamos, vamos, ouvir. Vamos, vamos... Vamos, sim, vamos, se eu quiser. Vamos. Joli, chou. O meu te chacha, Ludi. Vamos lá, vamos lá, porque não tem nada que falar, vamos lá. Vamos lá. Hello? Hello? Zadnja, 3 gamea niko ne loprda, samo ja. Zadnja, 3 gamea. O que é? O que é? O que é? Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles são tão difícil Eu vou fazer um botão Veja isso O que é que é que ele é o D1? Eu vou te encontrar Vou te encontrar. Vou te encontrar. 30 segundos. Vou te encontrar. Vamos lá. Vou te encontrar. Vou te encontrar. Por trás. Vou te encontrar. 150. 50. 50 e 100. 50. Poder a mais tried a mais fácil, nem a melhor. Vamos lá, Saber. Vamos lá e vamos lá. Atação. A final de volta. Porra, 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 porra. Como que é isso aí, quando alguém olhou do meu idioma e agora ele olha como um papo, ummm, ummm. Tchau! 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 Ação! Tchau! 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 Eu tenho seu corpão, apenas, sabe, da frente. Então, a catastrofa... Mais uma outra catastrofa que eu tenho, jogador, assim, do time. Um é de Afeganistão, outro é de Pakistan, o terceiro é de Afrião, o quarto é... Não foi. F*** você, f*** você é o seu pão. Ah, eu vou! Como eu falo. Eu f*** eu f***! Eu f*** eu f***! Eu f*** eu f***! Eu f*** eu f***! Eu f*** aqui! Eu f*** elas, eu f*** eu f***! Eu f*** comigo, eu f*** eu f***! A ver, a ver, eu f*** o cara que ele me f***! Vamos lá. E aí? É bom agora. Vamos lá. Vamos lá. Muito velho. A gente vai lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Foi muito bom, né? Como que é isso? Estou aqui. E, me dê um like. E, me desculpe. Muito bem e muito. E aí, eu aprendi o que eu estou fazendo aqui e não estou fazendo nada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 um pouco um pouco mas Valorant não é copio mas podemos dizer CSGO não pegue eu peguei primeiro e posso fazer primeiro blood e Lola Lola spell e Valorant é todo como Lola e CSGO é só isso não é isso a maneira de jogar bom trabalho mano bom trabalho bom trabalho bom trabalho 1.24 F*** me bom trabalho bom trabalho, por favor não pode não podes, estamos jogando e lupando na vrata vela 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 vamos ouvir jogando não vou te ouvir se não te dizem se alguém é forte não é forte primeiro quando você pega quando você pega e quando você chega você fala não é forte 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 está no jogo Oh, f**k Oh, bom, bom No, espi, no, espi B Spike planted Spike planted Where are you? Take hold No charges Bring them down Okay Good f**king job Hey, you're welcome I allow you You're welcome I'm coming I'm coming I'm coming Kyle Ask for something that is less worth and I can buy something like Guardian or Bulldog or something Need a drop Thank you You're welcome They are mine Good job Good job Good job Good job good, good job I'm coming Good job I'm coming I'm coming Eu estou chegando aqui. O nosso caminho é ir para o Vudan. Então, existem duas chances. Quando ele vai para o Vudan, ele vai para o Vudan. Se não vai para o Vudan, ele vai para o Vudan. Ele vai para você e vai para você, ele vai para você. Mas o Duster vai para você e vai para você. Vudan, ele vai para o Vudan. Ele vai para o Vudan. Ele vai para o Vudan. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que ir ver O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Ah, mid. O que é que eu tenho? Ako ženu imam, Boje daje nemam. A kako ja lepa, To mi sada se metam. Starve, já te kažem, Ako se to tvoj cimer, Kažeš im lepo. Nemojte to raditi. Vale vas. Ako ne posluša, kažeš, Drugi put vam kažem. Eka, treći, neće. Bam, jednog, bar drug. Samo rukš. I baš te briga ko je ko. Nije zakon jačeg, Nego zakon luđeg. Vidio kod varice pa prespavaj. Ša od beli kurc. Pitaš, kažeš im. Kažeš im. Mladic. Dodd pika. Karbaisen pika. Pika. Pika, pika. Fala! . . . . . . . . O que é isso? Aí você chega aqui, você fala com alguém e aí você vai na frente a fase assim e aí você vai na frente e você vai na frente e você vai na frente a ozinha, e aí você vai na frente e eu realmente não me esqueça de dormir. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso durante a dormir. Mãe, eles estão fazendo isso? O que é isso? GG, boys. Noobs. Vamos, está aí, táxi. Jovane. Jovane. Nesrećo! Vidi, ove botine uđe u 1 na 1 nula. Kakva si ti botina. Nemogu ovde, sed mesec. Kakva si ti botina. Nesrećo. 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 O que é isso? Tchau. 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 Entra Kurta. Tchau. Tchau, Kixi. Neste. Neste. Tchau, ele. Não, 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 não. A moguće da ni ove botina nema. Jovane! Botino! Jovane! Aj, ne vem ti botino, stajer ima ja moguće. Jovane! Jovane! Bole me toki, stajer moj! Kako je saati? 12.15. Odgram još 1, 12. Odgram još 1, 12. Odgram 1. Odgram još 1, 12. Ne znamo da odigrajam TFT da se izosađujem jer ova botina nema. A me sad čuješ, sad me čuješ sigurno. Odgram još. Não tem que fazer esse vídeo Vamos lá, vamos lá. Checamos a LOD. Vamos lá, bostinha. Nique lagre. O que é que é meu alô? O que eu quero dizer, meu telefone não é. Eu não posso te encontrar na Instagram, mas ele está lá. E a espada de jovens. Não há nada de fazer o telefone. Mas no dia. Não há nada de fazer o telefone. E aí? Eu vejo a câmera. Eu vejo a câmera. Eu vejo a câmera. Eu vejo a câmera online na LOL. Eu te vejo a câmera, não sei se eu. Eu vejo a câmera. Eu vejo o câmera para você. Eu vejo a câmera. Eu vejo a câmera. Ah, não, não. Nego que joga. Eu falei que joga um pouco TFT da rock'amo. Não, eu uso filme agora. Ah, primeiro filme, mas depois... Ajde, vese. Ajde, vese. Pravite-me, vese, vese. Jebem vese, vese. Ajde. Ajde, vese. Ah, vese, vese. Jebem vese, vese, vese. Zazobi se stavi s to parčenje. Kako da se uspavam brzo? Najbrži trik, kako da se uspavaš brzo? Injac, family, može povost, može povost, stari moji. Sada pozdravljam. Kako da se uspavaš brzo, vidi. Staneš kod vrata, uzmeš ovako, staviš bradu. Jelako jako povučuš i kad se upriš u ove stanje snče padeš gledat. Ali stavi se blizu kreveta, da odmah padeš na krevete. Veri mi? Znaš jak uspava brzo i jako opusno. Veri mi? Ja nikad ne lažem. Jebem ti ovu koso. Jeljoli, donirajte mi, idem da se ošišam. Vidj mi kosa koka mi je, bog te. Izgledam kao kokoš. Vidj mi je kamera. Starve, povijete koka je kosa kad ja uspustim. Čekaj. Gledaj na šta ja ličim. Još mi ne ide ni ravno kosa, gle. I ovdje donirajte, morat se ošišamo. Znači to, izgledam se ljapčki, majke mi. Priznajte. Ajde, Kikši ti imaš milione tamo, davaj 10 vritja da se ošišamo. Sutra se sam šišam. Putra se sam šišam. A ako zajebem, zajebo sam. A onda sam se pozdravio sa životom. Igrao je Fortnite. A igrao sam ga stari boj danas imao streamo danas. Već sam ga streamao. Sad sam neki najte chillu za. Obalajte noge od lažanja. Vedi, tri prsta. Ideš, op, 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 op. Praviš krst. Pomoli se Bogu. To ti jedine ostaje. Pa što meni u ekstrim. Vedi. To ti jedine spasite jer imam. Što dobro neka čuo muzika je. Ej, nesam ali da znaš. Dodajem samo kad igramo creative neku zebanciju. Onda mogu te dodam da igraš sa mnom. Ili ako si aktivan, dosta aktivan ište dodati. Ako zaslužiš. Dodatiša malo, bog te uši probio. Ima internet, internet, ali je limited time connection. Povežeš se svaki put. E, znate ono kad imate, kad vam praži. Lupam internet, da upišete mail. Lupam. Bez verifikacije, Lupam. Da bis bio na ovom internetu moraš da daš svoj mail. Ali jel kao da bis ne zavoni kao imali tamo negdje u bazi podataka. Navodno. Da si ti korisnik tih i da si vis bio korisnik ili tako nešto. Nalupate nešto i stavite at gmail.com. Izipisi. Underground duelist. Nema ništa. Da. A džabe stari moje kole. Moraš prvo da zaslužiš. Ništa me i ne znači to što ti meni sad postao. Stvarno moram da zaslužiš jer puno vas ima. I onda, na nebi malo milion prijatelja. Pošto sam ja poznat po tome da ih brišem. Tako da. Daš. A sze tira. Na neči. To se. To se. No. Mi je znači. Pošto sam ja 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 pošto do이어. Wih našte. Tvarno. No. ó Anima Cup Anima 20, Anima Squad 3 zanima squadra TAM 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 O que é isso? Continuem no YouTube, vamos ver que vamos ver Cash Cap, solo Cash Cap um 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 i sutra je prašta vrebatno svaki dan jedno kad nekad stvar ne mogu onda onda jek hm 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 tam tam tar chicken pam pam pam-pam 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 E aí Eu posso colocar aqui Um... Vou colocar aqui para a próxima abrindo abrindo Pum, 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 pum. Tam, tam. Hum, 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 hum. Pum, 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 pum. Ai de ima terito. Ai de ai de. Ai de ai de to. Tchoo. Vamo! Ai, eu vou pegar o primeiro, altura, eu vou pegar o outro. Não 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 não, não vou te falar. Que legal. Muito bom no chipe musica, pois, meus amigos... Seus concorriçam, no ar mesmo. A jao ako sam, sedim na solici bez ikoga, ni kuçta ni maçta, nim jao bjao ni... Tadam tadam... Tadam tadam... 30... Aha, 30 attack speeda... 2x kritikala, pesteza, možda to dam na Riven, da nemog da jes jebu. Baš jen taj neki utisak, da bi dobro prošlo majkemi. Tadam tadam... Tadam tadam... Ha, gledeš da je dobija, WTF? Vid ovo. EJ! Pošnuvoj! Da zgoji si, minut, kad si, kad? Pohoj evo me, da u TFT ustajimo, imamo 88 helta. Pošto tebe očigledno nema, nikad. A, je li je Frokitu? Ne. Ište igrali League of Legends. Šta ćemo igrati? Pa šta ti se igrati? Ja sam sad u lolu, možemo igrati tranket posle ove. Ajmoš, bođe to. Samo nemoj da mi si izgubiš, ako si izgubiš opetni, ovdje ćeš čekat, vrovatno. O, kad hođe da ode kere malo da se pomuča. Nema vej najči. A, nošaj od malo, ga si želitk. To samo je u vrstu. Tu sam. Jer tu sam. Ko je tu, ti, veni ili? Ja sam daš, tu sam. Čekam te! Pa da se. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Eu não sei se amigado. Eu não sei se amigado. No... Aline, o que agora? Oxfus... Existe mesmo a tua fobia, o que é isso? Pristantrofobia, pristantrofobia. Ah, não ti ga pristavim, ah? Nia. Tem que eu não vou ter um subscreber de novo agora. Em medo de confiança, coloque a confiança no Deus e você não vai ser desculado. Há de, dê-me o meu. Pissantrofobia e fear of trust Pista, pista, znači kao pista avijanska trofovija Ajde zapamtim djokicu Hajde! Sebe stari moj Zaj se bojš trastovanje Pid gadžitej majo Ooooooooooo nc Kako samo 8% dobio bom que esse padrão foi muito bonito mas não agora não tudo aqui o Tô, Lúdko Barra, mas não dá-se mais, Wayne oi obrigada agora sander oi olha só não Vamos ver com os dois. Vamos ver com os dois. Agora não é nada. Abre o dois, então eu tenho 4 A.A.A. Duelista, ou 5 Animes. . 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 Hmmmm... Brain malfunctioning Vedia e aí o primeiro, wadefuck Não sei se que você gostou Não sei se que você gostou Não sei se que você gostou Onde está? Onde está? 100, 150 damage, e aí 1500. Retardação. Entra! Glupo é xoho Nasus nem može bar da stackuje to Q, ta ja vila fora, majki mi... oi 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 o Acabamos! Dizemos! Uma. Ou seja, príncipe. Nosso mesmo. Ainda. Dois. abe. Um! Oxfôrce. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, Aurelione, eu vou esperar um pouco de volta. Vou dar um normal item para Vayne. Rulam aqui, eu vou ganhar e eu vou ganhar novamente Abreu, eu vou ganhar De me encontrei o 4, o cara não se vê, não sei o que eu estou streamando Ako se luteba dopada Ovo moje chillanje Como ti imaš tolki otak speed stari moj? Wtf Wtf Kolko ima tolki otak speed? Šta? Meni sad ništa nije jasno Kolko ti imaš tolki otak speed žena božija I što ima trebaš I što ima trebaš Toci ven Toci 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 i džokicu Ok ne vama toki heal ovi 350 kill Ajj Pravo dobiti jednog geka Jeevejom stari miša šta je ovo Toci Ne znam šta bi kazal Ne znam šta biš kazal Kazali u finish? Pa imaš na streamu stari moj Pogledajci dok sam stigao Baci like Jeeesu Bože mili Bože Bože Mala item za mene Realno ovaj item bi meni odgovarali Nemojte ga uzeti Može? Top E sad će ven da bije Sad će ven da bije Stari moj Sad će ven da bude Sad će ven da bude E A? Ti skazal nešto Mhm A toj? Čekaj 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 Uzmi sam fire Uzmi sam fire na naso ili na vi A? Možeš i jedno naić Na oga Sindru stari mojde na krešem Ona je bolesna Mardi imam heroje za nju Ona je ona baca moje heroje Glupa čak glupa Može češće da ulta ona ti je kao legendarna Pa kao Dosta damage odila Damage Uff dobro je bilo Uzme i baci A gle ven A lagi guzi Nema damage vidi je Opa A A džabe stari Nekad imaju ovu Vidne jedno help tu se držim Božije su jake ovi Ko imaš ti tolko joe A več spela ve Evi 5 zespra Inset fire sam magic Warpred Iron damage Explode finis Božije su magic damage HAH Buzi zi Što sam ja ispuo Ko ko si ispuo Mo sam jedan health Udijeno minus jedan Šta Šta? Ne kontam Božije ne kontam šta dešava Glea silver 3 Božica Hoćemo ovo ili Pa brate Ne zez ne bi igrao to sad Nisam nešto ono sad baš Ti si try Da da Nisam sad nisam baš da bi Ne bi to gazio Možda ja se odupit ćemo da bit Možda to možda pođeć OJDE Ti bot Ajde ja ću da Budem najjači support Može Aj može Sam ti pika još jedan lane Da bi ja mogu da startam Čekaj 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 Sam si mjete malo da se dešim sa ovo Jisam si onda Može Koji sam zadnji game mi igrao Sa fiorom E se bože šta sam im napravio Stari moj Uglio sam obojicu Ovo je dos čovjek da mi genka njih dvojica Obojicu sam iz udara Ko botine najveće S fiorom sam sad počeo da cepam Jako jak heroj Jesu se Daše Daše je mali Da ima onaj boost na tebi Ne možda je tigneš Nema šance Ona još ako si tank star Ima onaj true damage Ubi boga u tebi UBI UBI jako jako Ubi boga u tebi Evo je Neko mi sluša šta pričam Tamo kad neko misli da sam lepo rekao A onda se uprako propasti Hihihi Suuuu 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 Ovo dajam svoji kafi Stare moja obi Putio muziku Glega Tona jutarnja muzika Scenita razgiba malo U komit govori je Tore The things you wish To come back to your life Ehm Only If It's From your heart Fak' spiše Aha Aha Lulu i pogbav Gjese se baš Kako ću da ih pullam Šta da igram u pičmora Šta je sad dobro odio da dozgrima Ehm Zaja Nemoš ti niko iz focusaci jako Ela é mais forte na meta Ela é Jinx Vain Não sei Jinx eu gostaria de jogar Mas eu gostaria Devo deixar tá Esse aí Fritos Eu acho que as motores Estão Com licença Estão Ajusta Neste Queto Estão 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 Eu vou tirar o clavírus, porque não tem chance, 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 não tem a música, não tem a música, não tem a fior, não tem a fiora. Olha o chat na YouTube, agora está mi se gasi. Eu vou falar um braço para o stream. Eles não se escutam. Papo! Papo! Você vê o stream? Ação. Ape. Maria, você vê isso. Olha o grupo. Olha o grupo. Mas o garante fala. O garante. A 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 da jebola teche vidi ovo gledaj ovo ma daj druže kakav je to range druže range gajde me čovjek sa milion kilometara debiljčino čempa man bitja tebi jedna Evelyne može da one shoto u njihova supporta Vadi carry, Boa, o que eu falo? Olaf Starmal está no lugar e bateu. Olaf Starmal está no lugar e bateu. Estar eu, meu pais, está no lugar. Não, meu irmão! Olaf Starmal está no lugar e bateu. Este é o que nós nos sentimos hoje. O que é isso? Falei mais um pouco para o infinito 255 Falei mais um pouco Falei mais um pouco Não, não, não... Não, não, não... ... Ddoe me, drogas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não Não, não Vamos Então, o cara do time do time do damage, eles são tão forte. Mas vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso ou... Lord Dominic, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Tem que precisar Pode ser Dead Dance Ou Mercury Mercurial Quem é Mercurial? Pazastaname O que você dá de novo? O que você dá de novo? O que você dá de novo? O que é isso? Neda doptorsky pool o vi Esse é o que eu me escondo Nego kibou não pode não pode nem pulir não pode nem pulir não pode ser usado não pode ser Não, não é mais. 5 por cento. Não se torne em mais. Se torne em mais. Não se torne em mais. Não se torne em mais. Agora vamos com os FIIs. Não se torne em mais. Lá uns mais um mais forte. E aí, eu vou te ver... Olaf é muito bom, olha, tem gente que tem 250 damage Eu vou te ver, o que eu vou te ver? Eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver... Estarei mooooy! Eu não sei brato, mas ninguém não tem nada Pohan, não é isso que você vai lá WTF Jesus, meu Deus Como é Tokio, estarei mooo Eu... Mas eu posso ser победidos, estarei moju Ele não tem que ser Mas não temos que ser Eu não sei Eu sei o que você vai matar Como é que é que encarga OU Olha isso, tá vendo o que? E aí E se boja que é uma vinhada Eu gostaria de salvar o vídeo, por que não consegui? Eu gostaria de ver esse dmg, eu não consegui o meu top tem 13k dmg se optar de carreira 2 é uma djinks não tem dmg mas eu tenho 3 dmg eu tenho 3 dmg eu cárro só chato de carreira vane zaya jinx zer vp viu vp zaya naze vtp malo men to malo chudno kai bi kai kazil loupo esgublio game mas e kimi sada ćeš igrati pa brate ne znam sada jer mišljam još sada šta mi nešta ne pametno da ću igrati možu ću vejnu izgrati možu i se miru vrati čak šta iša šta ko ti si igra pa igra mi se sa vejn imam free vina a sa ovim ostalima ne znam kakve se hoci ja ne znam i ja kako gloob game sam izgubio bože minim bukvalno a jebemte pa reci mi šta ćeš igrati onda čekaj vidim šta ćeš igrati da li igramo sa miru njima je prv pkd kare ok prv pkd kare degamin 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 ugrani malo imaš ti suport šta je do šta da uzemam ti čak matina pa ne znam nešto šta je dokti njega zaja može da je sjebe šultu da mu sjebe šultu da mu sjebe šultu kategađa ne znam ne znam šta mogu da uzmeš ovo ovo znači od ovo ne znam ne ne dalje range ona je slaba uđer 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 molim ček 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 giv im sojelive O que é isso? O que você acha que você está fazendo. Ali... Jebem te! Jooo, idiote! Jassi... E... 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 Ajde! Ti, da pikaš nešto pikaš pikaš piks! Aš, čakaj pet minuta! Eooo! Kako sam glup, staro! J how sam... Kako sam ja reklo evo! Bože, moja, vesti šta je budala? E... E... Sad nam kažem ljudi! Dêbelo? Têm um. Malo. Têm um pouco. Não! Deu. A deu. O cara que eu estou criando o restaurante aqui. Ele lançou no YouTube para o trabalho para se fazer. Eu quero ir ao Curcino. A ninguém não fala. O cara que eu estou criando? O cara do nosso salto. Trindin Brascovica Drift, uma música de um bom dia Um bom dia, 10 minutos, uma técnica de 10 minutos Uma técnica de 10 minutos Boa, boa, boa Drift Brascovica Baca e o Južn Veter, uma música de mais forte Escra! Nimi... Mãe... 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 Ali Jivagen, stare moje, bi uvek mogu da imam je Nem moram da ga vozim, jer para za gorevo nemam, ali bi se... Osećao... Veličanstven u tim kolima Mako, nemoj Milupoš, copy strike, lepa pesma Tchau, tchau, tchau. Okay... O saca... Death's up... Hiddyetecta... Copy that. Outing the stream is immediately abar. Hey, eu tenho de a ver. Umu, Haribo! Eu sou um pouco do senhor, já não vim. Pink resum. O que é isso? 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 A gente não sabe. O que dizem que não há? E aí, o time é ruim. Realmente, essa é a melhor música para o passado. Minecraft Filter. Que parecem no time. I'm onŞem, and then I have... 3, 2, 1... Top lane... He gave me a chance. I'm on one more... I have to kill one more. Baka, e1m, nuché... We have a new one... Waspou, I'm at a moment, I'm not listening. Nekas seksa ovo ono Tim je looš Tim je looš Youtube opede de ouvir uma música Jeviem Tim je looš Mada, você ouvir e ouvir e ouvir É um copio reto . Negocios E feeling äh x4 os d GRADE a AGE conseguiu punched co mi se viu naamo aoí reta oí no a able Bona 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 aparece tá To sam ja, ja sam ta, eeej, baka pati jao, to, 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 ka. A ovo je tavan za Master Ria, kad dođe, malo da mu, da mu metnemo guzu. Bože. Da li je kad bi ja stavio v, i oni se nabiju na v, da li bi ono njih ono slovalo kao? Šta misliš? Tako bi? Za ne glejšel, kad bi imao na šaku glejšel. Šta misliš, ja bi aktiviralo v? Do. Imaju rdu kao ja vam čunu nule kao ja, ali ovde niko nikad neće biti kao ja. Sako Zimbabonija, u danu milke dobijam, u stanu riba komila, u svemu od svih bolica. Sako Zimbabonija, u danu milke dobijam, u stanu riba komila, u svemu od svih bolica. A kuzem za džabę. He, 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 he. Ja ubedj kažem šta misli, misli ko vas jedi, ja sam kao da sam baka križen. Nika ni sam mimo filte. A to ljudi, ljudi, silni, fajn, kaže sifte. Koje besede slene zavvek, picu iskre mala koći da mi tignal višu. Ni pože bez nicšte. Ja sam osoba, na sposobna osoba... Ej, do što je prepunno prv, potetnik snobova. Korim izle i smeju se onome, što je izgovarama, O je čo bude zajeba no. Eu vou se aguardar. Eu vou se aguardar. Ou mais um bom. Orola! Eu vou se aguardar. Eu vou dar um dano. Um dano, um do marco. Marcos. Não posso ir em mimar. Velo se nica من ali tamo. Vamo tetra vamo strina jedadec idem da kachim mam... Vamo tetra vamo... Vamo tetra vamo strar bi... Vamo tetra vamo strina jo... Vamo tetra vamo strina jo... Gleco eminam str me... Veja, imatheu 16 pesama copywater-o nikadinho. Uh, maconista, é muito boa pesma. Qual é que é o meu melhor pesma, quando você ouvir? O quê? Baca. Pooo, eu não sei. Não são nem os outros. Eu vou estar com o Nacanã! Quem é o que vai ser? Eu vou estar com o Nacanã! Ele se morre quando se pode, quando se pode tudo se pode quando se vai me ver com o Nacanã. Eu vou estar com o Nacanã! Eu vou estar com o Nacanã! Vamos lá! Eu vou estar com o Nacanã! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não Tchau, eu nem vou dar para o próximo. Aqui eu esqueci 1 no top, Não, 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 não. E aí Está naoge da gente não pode fazer minuto, sabe se é isso? Vejo. Vejo. Vejo minuto. Vejo que não pode fazer nada. Está naoge da gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada que eu não tenho. Não tenho tempo na base. Mas não. Olha, 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 olha. Eu acho que alguém me derrubou. Eu sou de fora. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Meu Deus, essa é uma situação. Eu estou com o que eu estou jogando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas gente legal, eu posso sair do miliões Se ainda expanda e rapidamente Quero de me faz me sentir Com você me ouvir Quero de me chorar Quero escrever me negras T Depois, depois, depois Los da mensagem no séculos Divinamentos me colocam Windsor eu apenas saindo Muita conversando Não há o lado quando falo Nesse dessas novas Clique eu Quero de me ouvir Amor de ver Ouvir o vinho Ouvir o vinho Ouvir o vinho A duro Vou meabrigar Calhe, calh Calh laudar Calhп Calh 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 O que é isso? Eu acho que você não tem que jogar Eu acho que ele tem que ser muito bom Eu acho que ele tem que ser muito bom Agora eu tenho um W Estarei Mãe E aí E aí E aí E aí Eu vou botar Eu vou botar E aí E aí E aí E aí Eu vou botar E aí E aí E aí E aí daime se dosandão e ovo e zadninho não é o que eu vou eu mrzo o jogo por um momento eu mrzo meu jogo por um momento porque o jogo atuja 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. O que é isso? 0 mili 0 mili 0 mili 0 mili 0g 0h 0 0 0 O que é isso? Eu acho que eles podem se morrer Eu acho que eles podem se morrer O que você jogou? não vou fazer um gol eu vou fazer um gol a e b mas 3 mids Eles são todo o time de AD. Eu não sei se eu não sei qual é o suporte contra o 820. Eu não posso ajudar muito a ajuda. Eu não sei se eu treino o Tilos. Eu não posso ajudar. Olha aí. Olha aí, ome não se desculpe. E ainda, realmente, está aí, o que você quer? Botina 1. Eu não vou me matar. Botina 1. O que é isso? Um pouco de distracção Esti O que eu vou dizer, meu irmão? O que eu vou pegar? O que eu vou pegar? O que eu vou pegar? É liso de a entrada Eu vou pegar? aB Ele só acaba perdendo Eu vou pegar a tastes Para pegar onde está Então? Eu vou pegar será Eu vou pegar o cara Fique É a experiência Abreuga Eu vou clicar no jaguardo. O que é outro item? Colector? Como colector? Usa algo para heal-e. Como se chama? Ultra-heal-e. Como se chama item? Onde? 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 Major-e, ma da. Onde ili éme 싸fer de ovoga. Ma da. Batic ima 2 itema i aj 1. Pa da. Chovek ima 90 kg. Lik... Za glavu iznad nas. Chovek 10 kg na prvim. 2, 4 ova. Ove namidu je, Stare moj, taka botina, Stare moj. Eh, 6 puta moj napočetku pingam, Stare moj. I on čovek! Kaže bot, vaj. Eh, e Intradar, étrž! Não, 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 não. né, vamos ver a bola vamos ver vamos ver só vamos ver vamos ver vamos ver eu vou ver vamos ver eu vou deixar o delay 30 segundos Uu, padei o vôo E já nem mogam, pa mogam nikako Masi preduboko očeo Ne vedo nikako não se tiga o que você está a guarda o vado? sui cristo ronaldo sui Obrigado. Ovo je item 2300 damage-a, bože mili. Uzremo ovo, sad dinamo po ovo. Ovo je to eno. Hei, leite, da ljubi. Pogućaj sredsme, da li učiteš. Ne znam, da li učiteš. Pozadam, da li učiteš i da li učiteš. Nijez, da li mi da. Aš da li bi da. O que é que é isso? O que é que é que é isso? E aí 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 Oh É aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. A irmã, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? E ela conseguiu. A gente conseguiu. O que foi passado? O que é a gente? O que é que ele se levou no seu domingo? Bilha o meu efeito! Olha aqui mais ali Olha só que vai saber onde eu estou Olha aí E aí Não Ai que que você está O que é isso? O que é isso? O que é isso? A bro, é fácil quando você vê onde eu estou Ai 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 O que é isso? É isso aí. É isso aí. Um... Bom, subi-te da White Death Dance Que? Eu abro-te Aham Eu não estou indo Eu não estou indo Não, não estou indo para tudo Eu entendi, mas eu vou me encontrar com 3 basic Mas, mas 4 basic Vou pegar o link de full AD Cooldown é 11 segundos na minha jackbox . 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 Estou na primeira triple? Estou na primeira triple? Estou na primeira triple? A Kali triple? Uuuu nice Jel'i master da nisi ti sluquevano naš? Možda Ooooooo Čovek Napiš' mi 4 slobode Tu ili tamo 7 Sada mi je Možda gobiš imaš ult ulegano Pogadio dva put skill, leti i ubij ga Tu se zajeba Pa šta dragem brad? Ne flash starima Pa šta brate sam mogao? Ne šta sam mogao? Imaš ovu polagano brate mi li On se lik tolko heal da mu je ne skidno ništa damage Ne znam samo odakle si redila Pa ne moš heal tolko da redila Pa ne moš smrzimo čempa što mora bi full build da bi radi lišta Pogadio Pa ne moš smrši Va da Opa Do de ve n go for me? Oh, não vai lá ok não sou a senhora mas que seus alunos não sou as nacer um bobueno não sou não, não temos jogadores Eu posso pegar o chaco Olha o ovo, o budista agora Mas é claro que ele foi morto Eu não sei que ele foi morto Eu não sei o que ele foi morto O que é que se estávile? O que é que ele morreu? Eu não sei que ele morreu Eu não sei que ele morreu Eu não sei que ele morreu Eu sou um e Solon na lane Vidi kada oni, da nisu oni umreli, mi bismo победili game. Ljudi imaju 22 smrti, sabe se tovo, sabe se kolko tu killova da to. Vem, 13 assista, ove 3 killa. Si, brate. Trvam, njeh dvoje su 22 puta umreli, da li misliš da sam ja imao ikakav uticaj sa tih 22 kille? E, nisi si, brate, nisi umre suporte za sisi, brate. To é sve. Pa si igrao nekog suporta, brate, bar AP, bar nekog damage-a, ovo je baš... Mislim, stvarno, koja korist možda lišaka? Šta možda ureći? U late game-u je jako velika. Samo ako ubiju klona. Ja ste spasio par pota od mastera. A to je sve minimalno, brate. Po to pa, brate. Mislim da sve jedan hero je bolji, od toga je sve jedan hero je bolji kao suporta. Mislim da ne možu goreći. U late game drugače išu, ja bi bilo mnogo usefull. Mogu da sprdam njihovo gadi kire kako god hoću. Da vam baci Q, ti baciš box, on baci Q i poneš box. Al ne u late game-u. Late game je malo drugačije. Jedem Q iza njega, bacim V, ako se on fokusira na to, ja uradim ultu. Poduplam se. Onda mu je teže da gađe, imam onaj Frost, ne znam kak se zove. Stanojem ga, on mora da bi je jednog od nas, ja ubacim E, imam Q ponovu box. Pomerim da ga sprdam sa ultom dok vi ubijate njih sve ostale. Adi kire je mnogo korisniji od mene. Tako da sam bukavom popomogu celom timu. Sam ja krijo što sam master na fido. Koji bi ti za port pomogao da ubiješ mastera ovog? Nijedan. Hm. 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 Como é que você vai fazer o Ziggs? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se você não vai fazer o Ziggs. Você vai fazer o Ziggs? normal support Kako Luxe, pode ser mais normal Kako Bren, pode ser mais 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 Kako Moe pode ser mais 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 Kako Xert Kako Velikosmos pode ser mais 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 Um dos campos não é suporte, como é que ele pode ser suporte? Ele é top-champ. Olha, a first pick, é isso mesmo. Ei, não é isso? Tchau, tisí. A gente vai dar uma criança para pedir se ele pode dar uma roupa. Ele pode dar uma roupa. Sim. Na Jossiça. Na Jossiça. Tchau. 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 ... ... ... EZ. Mana, lá se puka. Acredito, doce? Nemo o kreditivno da naszove. Ajmo, into Grizzly, pošalj je auto, pa on ću u ponedjag plac . U dom, dejme očeće. A naši kj elan. Joži ka naši. Čas, jož riješi tako, čas. 最 je točasne moja razest niskam okamu. O que é isso? É isso, eu vou te ver É isso, eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver E aí 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 E aí